Desde criança, eu morava no interior, a prefeitura ia arrumar a estrada, a gente escutava o barulho, já corria na estrada para ver. Quando eu fui visitar a fábrica em Datuba, eu já tinha gostado dela. A parte de transmissão dela é um diferencial muito bom. Tem o bloqueio automático, que ajuda muito, porque se você esquecer a trava do bloqueio manual, você acaba danificando o equipamento. Potência boa, parte de expensão de área do Reaper, ver o óleo, a água, é tudo acessível, bom. Não precisa nem subir em cima da máquina, do chão você consegue ver. O que mais o empresário cobra da gente, funcionário, é a produção, desenvolver a obra. E com esse equipamento, aderiu mais e rendeu muito mais. Desses 12 anos da minha história como operador, ela está entre as melhores, com certeza. A 스타 da minha história como operador, ela está entre as melhores, com certeza. À chaque employer, vamos aos benefícios de fazer. A partir do ano dele, ela está entre as melhores e compensações para a jak hass caso. Ainda tem a lama deleтом,ścią ao morrer. Quase que a gente ou parage uma parte, emitir um padre com Juda.